Fala galera, é o canal Ricker77001 e hoje estamos aqui jogando Rocket League Nossa, faz tanto tempo que eu não gravo vídeo aí, mas continue gravando vídeo aqui de videogame Agora é Rocket League, vamos ver aqui o que vai dar, vamos ver o que vai dar Será que vai dar? Meu Deus, tá Olha, eu já jogava Rocket League há um tempo e inclusive, eu não sei se pra vocês eu sou bom Algumas pessoas são mestres aqui, né velho Porque o mestre, mano, vocês já viram, vocês já viram agora, ó, ó, o mestre aqui, ó Eu sei que aqui é meu gol, mas é tudo estratégia, ó, tudo estratégia, mano, o cara fez tudo estratégia Aí, ó, galera, é, isso daí é o mestre, mano, ó, fiz merdinha ali, mas tudo bem, mano, dei cagada Mas normal, mano, normal, velho, dei cagada, todo mundo vai fazer assim, agora eu vou ir pra cima da bola Ó, 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 ó mentira mentira a mentira velho para com isso não para 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 aí também é fogo né velho mas também esse cara aqui lá também não é nenhum cara é um bom time eu jogo com o último aí comprido também não é só eu que leva o time assim eu eu tô jogando com o bote velho como eu ganho assim meu a lama o bote não faz nada ó finalmente finalmente alguém entrou ó agora sim ó ó já começando ó ó ó olha lá olha lá o golzinho ali ó aí ó ó o golzinho ó o golzinho tô falando moleque tô falando porque eu sou o mestre mano porque eu sou o cara velho não é culpa do cara você pode falar ai rapinha mas quem entrou foi o cara e o cara já começa a ganhando agora já começou fazendo gol então ele é melhor que você olha eu não sei porque eu não joguei junto com ele também galera o que importa é o time então não vem falar que só eu não ver meu deus como eu errei esse gol como eu errei esse gol velho sabe o que que é galera ó eu já sei o que eu já sei o que eu já sei o que é quando eu tô gravando porque no fortnite qualquer jogo quando eu tô gravando eu sou ruim pra cacete olha lá tomou mais um gol eu vou ficar até parado porque eu sabia que não ia alcançar a bola porque esse gol foi muito cagado eu decido que é cagado o gol vai lá cagadinho e vai com a bola e o bobão aqui fica trouxa o otário e eu fiz muita merda de novo de novo velho o outro também vai falar que não fez merda agora tá vendo todo mundo vai cagado ó dominei a bola dominei a bola tratei ela com carinho aí chega o cara e chuta a bola lá pra você tratei a bola com carinho tratei ela com carinho aqui ó vai 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 ó o feio deu chapéu no meu próprio amigo ela lá lá e olha lá tá vendo essas bolas aí se não tivesse gravando eu tinha acertado eu aposto isso a bola não cara o 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 bravo, toma aí, toma aí, toma aí, ó, toma aí, ó, tô falando, tô falando, é eu, tá gravando, é eu, tá gravando, tô falando, galera, tô falando, velho, como, mano, nem o noob perde esse gol, velho, nem o noob, ó lá, mano, por isso que eu não, mano, por isso, por isso que eu não pode cair com gente cagada, por isso, olha a cagada que o cara fez, mano, olha a mentira, velho, mano, vai ser tipo Brasil e Alemanha, velho, 7x1 no primeiro jogo já, meu Deus, só que em vez de nós ser a Alemanha, não, mas é o Brasil, e é literalmente, porque nós somos brasileiros, é literalmente, não mudou, não mudou bora, 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 bora olha lá, mano, bora, bora dout super Tut Ó, 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 o golaço lá Ah, mano Eu ia fazer gol contra ainda, galera Eu ia fazer gol contra Tá vendo, galera Tá vendo Eu não posso, eu não posso, eu não posso, galera Eu não posso Se eu tiver gravando, é isso que dá É isso que dá se eu tiver gravando Eu não posso, eu não posso Eu não vou falar mais nada É isso, galera Tchau Tchau Porque eu não tô mais aguentando isso É muito sofrimento pro livro Muito sofrimento Tchau